A polícia prendeu em flagrante um foragido identificado como Fabrício. O país Fabrício aí mandou matar duas pessoas, matou duas pessoas, né? É o mandante de um duplo homicídio no bairro Piquizeiro, em Canto do Buriti, no sul do estado. O repórter Iago Araújo tem informação. O matador, rapaz, tá foragido e o povo procurando ele. Iago, boa noite, Iago Araújo. Alô, Arnaldo, boa noite pra você que está no Cidade Alerta, na TV Antena 10. Pois é, Arnaldo, vamos viajar, vamos até o sul do estado, mais precisamente no município de Flores do Piauí. Lá foi preso o Fabrício. O Fabrício, ele seria mandante de uma dupla execução que aconteceu dentro de um bar, na cidade de Canto do Buriti, no dia 16 de dezembro. Lá, três pistoleiros foram para matar um homem identificado como Romário. Mas eles não obtiveram êxito em matar o Romário. E sim, acabaram assassinando duas pessoas que não tinham nada a ver com o caso. O tempo passou, a polícia não esqueceu e as investigações continuaram. Então, ontem foram presos tanto o piloto, identificado como Alisson. Ele foi preso no município de São Raimundo do Nonato, durante uma operação do Draco, do Bopaé e também da delegacia regional de Canto do Buriti. Horas após, o mandante deste fato, o Fabrício, foi preso na cidade de Flores do Piauí. O Fabrício estava armado com uma pistola 380 com uma grande quantidade de cocaína e R$ 7.500. Certo, Arnaldo? Essa operação contou com vários policiais aqui de Teresina que foram dar apoio nessa situação em relação a São Raimundo do Nonato, Canto do Buriti e também na cidade de Flores do Piauí. Uma execução que acabou dando errado e dois inocentes morreram nessa disputa de tráfico de drogas na região sul do estado. Agora, a polícia também já tem preso o Gabriel. O Gabriel já está no presídio de Bom Jesus. O Gabriel foi identificado nas imagens de câmera de segurança, sendo um dos atiradores. E durante toda essa situação, ele acabou declinando o nome de algumas pessoas que participaram deste fato. Agora, todos eles serão encaminhados para um dos presídios aqui do estado do Piauí, onde devem ficar à disposição da justiça. E por aqui, Arnaldo, muita chuva, mas a gente não deixa de passar informação.